Oi Fala Fala Eu hoje o dia de hoje para ver mais hoje para você de um grau que eu faço para mais um bumbum e vamo de bigodão e vamo de bigodão porque eu tenho um misturão aqui é um bumbum e já gostou a gente faron ai eu vou tocar aqui vou tocar A ver que é confuso. não Nou, sério, agora bom você pegaryncio, cogfik daí agora sim, então, três eram zelic��amps, nunca vão ter filling até, esconderte agora é o seu prava-se e ouvir Kim doutora agora sim, tivendo para o Aidranahu pega-se É difícil de mim! Caraca! Bora, bora, bora! Meu Deus! Meu Deus! É difícil! É difícil de mim! É difícil! É difícil! Tá! É muito pulado! Vai cair bem numa dessas placas! Essas placas devem dar... Essas placas devem dar sorte! Ou... Ou sim! Bem numa das placas! Ou... É! Nem... 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 Não! 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 Ai! Eu caí aqui! Eu ainda caí nem... Tá! Vai ser muito difícil... Passar isso, galera! Tô! Dois minutos de vídeo aqui! Ainda tem muito pra lá frente! Pelo que eu vi! A fumaça tá dificultando! Meu Deus! Eu saí pelo meu quando eu não queria! mas deixa eu ver se consigo tirar essa fumada daqui velho ah já sei deixa eu ver aqui velho tá galera vamos ver aqui cadê tá ou tá clima limpo agora vou botar aqui ó também ó oi rei tá oi ai sempre vi pronto agora quero ver tá com uma sala medina do jovem não agora vou precisar mais não vou prestar as coisas 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 para de cair velho para de cair abaixo aqui tá Pula! Pula! Meu Deus! Eu consigo! Não consigo! Não consigo! Só pula aqui! Só pula aqui! O que pule bem aqui é um segredo! Agafei! Fora! oi 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 tá tá eu não tô conseguindo pular bem aqui eita é, vou pular bem ali aqui é o segredo ou não é o segredo ali é o segredo ali é o segredo eu não esqueci ali ainda eu não esqueci eu não esqueci, eu não era galera, eu tô passando por mim, eu não achava não tem nada fácil não tem nada fácil não tem como não tem como o canadinho já tava difícil mas não tem nada é, ele tá desistindo se eu der uma pulada tem nada fácil Segui nunca passar disso Ok, vamos tentar ele Meu Deus, não sei na onde eu tô pulando Tá, vamos tentar pular do outro lado Ok Tá, 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 meu Deus Ok Ok Me dá um pulpar É, é, nóndál certo Dá aumest para ele Salve Þú kall, é pratiká með hitim Ó, 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 hann á við í kíó Hún er ekki, menstu, veið Það Tá, 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 tá tá meu Deus tá eu não vou conseguir nunca velho eu falei galera só porque eu falei só porque eu falei que eu não quer conseguir conseguir ali a cura que não dá pra ver nada tá chegando aqui tá abrindo tá abrindo ou e aí e aí e vamos lá no último né e a galera o último é menos complexo que eu quase caí de primeira é menos complexo é menos eu falei e foi de segunda de segunda eu estou aqui né eu estou a gravar estou a gravar minecraft estou aqui na parte 2 do dropper gigante já cliquei nesse botão não sei sei lá foi bela mesmo o que eu vou não não tá 6 7 8 não quero um ai que bave muito e não deu nada e vocês e eu 5 e eu 6 e eu 7 a batame Você não consegue tem uma tisu vai morrer vai morrer a mo ala 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 alaa ala 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 Será que foi? Ok. Agora que foi, velho. Foi, foi, galera, foi. Eu já fui a 7 e a 8. Eu tava faltando a 6. Mas, meu Deus. Vai, vai, vai. Ah, você é doido, rapaz. Ah, queria apressar. É 9? É 9 e 9. Android, não sei o que. É um androide. Quase que eu me taco. É, eu tá chovando e tira chuva, cara. Eita. Tá, clima. Limpo. Limpo, 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 sem chuvito, queijo. É, praticamente. Onde que eu tô? Tô com o fundo. Ah, é pra lá. Ah, é pra lá. Pra lá. Dá um small point aqui, ó. Small point. E aí? Agora o androide. É o androide. Androide. Oi, androide. O androide que me engoliu, velho. Tem que passar pelos braços, é mais fácil. Ih, tchau. Você tem que passar pelo primeiro androide. Aí, aí, é rara, mas... É mais fácil eu me tacar no meio do negócio que não tem desafio nenhum. Ó. Aproveita, é mais fácil mesmo. Uou. E eu avisei, mas... Tive ideia, tive ideia, tive ideia, tive ideia. Eu vou arrudear. Eita, a orelha dele tá atrapalhando. A orelha desse bicho vai me atrapalhar. Não. Ai, aquele negocinho. Meu Deus. Eu não vou conseguir nunca. Cara, esses já são níveis apelões. É o drop, é o fuck drop. Eu vou acertar. Tá, 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 tá. Meu Deus, é impossível. Nada é impossível. É sim. E morreu. Tá, mas tudo bem aqui. Eu estou aqui em opções, vídeo. Tá. Oi, galera. A gente vai se encontrar por aqui com o Estivão do Bigodão. Até para o vídeo. Tchau. Peraí, como eu tenho coxinha. Comenta coxinha aí.